Apatilhou meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo no canal e ainda não me conhece, sou pastor Javante Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia, sou filiado a C.A.D.E.B. e também a C.J.A.D.B.E.R. e para mim é um privilégio sempre contar com a sua participação. Neste canal Descomplicando a Teologia você vai estar encontrando muitos vídeos relacionados sempre a palavra de Deus, concernente a escatologia, eu sou autor deste livro Descomplicando a Escatologia, onde eu falo desde o arrebatamento até Novos Céus e Nova Terra. Vou deixar o link aqui na descrição para que você possa, se tiver interesse de comprar, custa apenas R$20,00 desse livro, para que você possa entrar em contato diretamente comigo, tá bom? Neste canal também estou comentando a lição dos adultos, toda segunda-feira tem vídeo novo, dos jovens toda terça-feira, dos jovens toda quarta-feira, dos adolescentes toda quinta-feira estou postando um vídeo novo sempre da nossa Escola BD para que assim você possa estar aprendendo e as suas aulas possa estar melhorando e assim nós vamos aprender um com o outro, tá bom? Qualquer dúvida deixe um comentário aí que eu vou estar respondendo, eu respondo todos os meus comentários, tá bom? Pode perguntar aí que eu lhe respondo em nome de Jesus. Hoje, por exemplo, nós estaremos estudando a lição dos adolescentes que está tratando acerca da salvação, do processo de salvação, conhecendo a salvação. Nós somos gratos, Senhor, por esse tema, belíssimo e de suma importância para a nossa vida. Hoje, já estamos aqui com a segunda lição, tratando com o tema, errando o alvo, tá bom? Errando o alvo, é o que nós vamos estar estudando hoje. Já lhe pergunto logo, o que significa errar o alvo? Você sabe o que significa essa palavra, errar o alvo? O que significa? Coloca nos comentários aí, tá bom? Mas já para adiantar, já vou deixar logo uma luz para você. Essa palavra errando o alvo tem a ver com relação ao pecado. A palavra pecado, entre vários significados que ela tem, um deles é esse, errando o alvo. Então, todas as vezes em que o ser humano erra o alvo, ele está pecando. Ah, é isso aí. Então, errar o alvo significa pecado. Mas para você ver, o pecado cometido, ele pode ser cometido com três esferas diferentes. Você pode pecar contra você mesmo, você pode pecar contra os outros, contra o seu próximo, e você pode pecar contra Deus. Olha, pecados podem ser cometidos contra você mesmo, quando você destrói o seu corpo, você está pecando contra você mesmo. Pecados podem ser cometidos pecando contra o seu próximo, e também pecados podem ser cometidos pecando contra Deus. Meu Deus, é forte, hein? E essa palavra pecado, ela tem, cada um tem os seus significados. Mas por ter a menor, você está falando mais dela também. Aqui o comentarista da nossa lição de adolescentes, ele vai tratar a questão do pecado, principalmente com relação à vida, a vida aqui na Terra. Muitas pessoas já chegam logo perguntando, pastor, e o pecado teve origem quando? Quem foi a primeira origem do pecado? O pecado onde teve origem? Eu digo para vocês que o primeiro pecado cometido não aconteceu aqui na Terra. Você já deve saber disso, de muitas escolas, deve ter que você participou. Mas o pecado, ele não teve sua origem aqui na Terra. O pecado, ele teve origem nas regiões celestiais. Porque o primeiro pecado cometido foi cometido por Lúcifer, o anjo querubim, o anjo protetor, o anjo administrador lá no céu. Ele quis ser igual a Deus, quis ser superior a Deus. E a partir deste momento, Deus o rejeita e o expulsa lá dos céus. Então, o primeiro pecado cometido não aconteceu aqui na Terra. O pecado cometido aqui na Terra foi o pecado do ser humano. Mas o pecado, ele nasce no coração de Lúcifer, quando ele quis ser superior a Deus. E a partir daí, Deus também cria agora a questão da Terra. Cria agora a formação do homem e da mulher. Coloca em um jardim do Éden. Cria conforme a sua imagem e sua semelhança. Que nós já comentamos isso na lição anterior. Porque Deus criou o ser humano a imagem e semelhança. E se ainda isso tem na nossa vida ou não. Ou se o ser humano, ele perdeu após o pecado. Veja a lição de número 1, que nós já estamos aqui no nosso canal também. Tá bom? Então, a vida do jardim do Éden, irmãos. Deus criou o homem e a mulher. Deus criou o homem primeiro. Depois percebe que ele está só. E aí agora a solidão não é boa para ninguém. Deus agora cria também a mulher. Coloca no jardim do Éden. Dá muita autoridade para que o casal, né? Para que o homem, para que Adão pudesse estar colocando o nome dos animais. O Adão e Eva poderiam desfrutar de todo o jardim. De toda aquela terra. De todas aquelas bênçãos do Senhor. Adão e Eva poderiam desfrutar de tudo. A comunhão com o Senhor. Deus falava diretamente com eles. Toda tarde Deus ia conversar com eles. Eita, que coisa maravilhosa, né? Então, Deus ia conversar com eles. Deus conversava com Adão e Eva no jardim do Éden. Mas mesmo assim, isso não impediu do pecado nascer no coração. É um negócio tremendo, irmão, sabe? Nós seres humanos, nós somos tendenciosos ao pecado. Mas Adão e Eva não nasceram do pecado. Mas, a que nós chamamos as concupiscências. Os nossos desejos, as nossas vontades. São aguçadas, são instigadas. E nós acabamos cedendo o pecado que bate na porta de qualquer um. Não tem ser humano aqui nesta terra. Que não teve pecado, que não tem pecado. Salvo Jesus, que viveu nesta terra sem pecado. Mas, nenhum ser humano conseguiu viver fora do pecado. Mesmo com a vida de consagração, de meditação da palavra. Sempre o pecado bate na porta. E quando o pecado bate na porta, irmãos. Para nós rejeitarmos a ele. Precisamos estar em comunhão e consagração com o Senhor. O que tem sido difícil. Você, por exemplo, que está me ouvindo. Você ouve aí. Você ora. Quantas horas por dia? Quantas vezes por dia? Quantas vezes por semana? Quantos tempos você passa de consagração? O Senhor, eu jejua e assim por diante. Então, para nós vencermos o pecado. Nós precisamos viver uma vida de consagração. De jejum e de oração. Mas tem trabalho. Tem os afazeres de casa. Tem as tribulações da nossa vida. E tudo isso vão nos tirando o tempo de vermos uma vida consagrada. Não serve de desculpa. Porque quem quiser morar no céu precisa ir se consagrando. E se separando e se separando de tudo aquilo que afeta a sua espiritualidade. Documentarista comentou aqui. A vida no jardim do Éden. Sem pecado. Sem dor. Sem tristeza nenhuma. A Dona Eva vivia no paraíso. O que não é bastante sugestivo. Paraíso. O lugar de muitas bênçãos. Animais. Beleza. Alimentação. Beleza. Deus. Beleza. Então vivia todo no arco-íris. Na terra bonita. Mas quem disse irmãos. Que viver em lugares bons. É sinônimo que nós estamos sempre fazendo a vontade do Senhor. A Dona Eva. Tinha todas as condições possíveis. Para ter uma vida dedicada e consagrada ao Senhor. Mas. Na história vai aparecer a tentação. Vai aparecer a serpente. Que todas as vezes irmãos. Que nós tivermos. Buscando o Senhor. Na presença de Deus. Sempre vai aparecer uma serpente fazendo proposta. E nós devemos muito vigiar com as propostas que a serpente nos faz. As vezes irmãos. As propostas que nós recebemos. Parece até coisas boas. Que vão trazer proveito para a nossa vida. Mas toda a proposta trazida pela serpente é de destruição. Toda a proposta da serpente. Que a serpente vai trazer. São propostas para que eu. Para que você. Para que nós possamos errar o alvo. Porque assim como Lúcifer. O diabo. Ele errou o alvo. A intenção dele também. Para com as nossas vidas. É que nós estejamos sempre errando o alvo. Porque quando nós erramos o alvo. Nós nos afastamos de Deus. Quando nós erramos o alvo. Nós colocamos uma grande divisão. Entre o homem e Deus. É por isso que essa ponte tinha sido quebrada. Tinha sido aniquilada. Tinha sido destruída. Por causa do pecado cometido. Porque a única coisa que pode nos afastar de Deus. É os nossos pecados. Toda vez que eu estou pecando. Quanto a Deus. Quanto ao meu próximo. Quanto ao meu próprio corpo. Eu estou criando uma grande parede de separação. E pedindo. E pedindo. Que as bênçãos de Deus recaiam. Sobre a nossa vida. Adão e Eva poderiam fazer tudo o que queriam. Mas Deus deixou bastante claro. Não pode comer. Não pode comer. Da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por incrível que pareça. Essa era a árvore que eles mais desejavam comer. É um negócio sério né. Essa árvore que eles mais tinham desejo de comer. Essa árvore que eles mais queriam comer. Por causa da curiosidade. Eu digo até mais por causa da sua concupiscência. A Bíblia vai dizer que olhando. Vendo que a árvore era boa para se comer. Olhando. Isso tem muito a ver com a concupiscência dos olhos. Aquilo que nós olhamos. Devemos ter muito cuidado onde nós colocamos nossos olhos. Porque aquilo que nós olhamos. Nós temos uma tendência de desejar. De colocar no coração. É dito. Que o primeiro olhar. Em qualquer lugar. É normal. Mas o segundo olhar. E o terceiro olhar. Fará com que nós venhamos pecar. Quanto a Deus. Quanto as pessoas. E quanto a nós mesmos. Então são as chamadas concupiscências dos olhos. Quando nós olhamos algo. E começamos a colocar aquele desejo em nosso coração. Foi assim que Adão e Eva fez na sua vida. Eles olharam. Viam que era boa para. Era desejável. Boa para se comer. E começou a colocar no coração esse desejo. Então quando a serpente chega para Eva. Quando a serpente chega para Eva. E faz a proposta dela comer. E que ela quando comesse. Olha só. Ela teria conhecimento do bem e do mal. Que seria igualmente Deus. E aí agora o mesmo desejo do pecado. No coração de Lúcifer. Dá também no coração do homem. De ser igualmente a Deus. Obteu o conhecimento do bem e do mal. O pecado de Lúcifer foi exatamente esse. E foi com essa mesma proposta. Que Adão e Eva caíram também no pecado. De ser igualmente a Deus. Nós não conseguimos irmãos. Vivir uma vida santa aqui na terra. Como é que nós queremos. Sonhamos. Desejamos ser igualmente a Deus. É um negócio irmãos. Que serve muito para a nossa atenção irmãos. Às vezes nós queremos alcançar coisas. Que não nos pertence. Que não é para nós. Devemos ficar cada um na chamada. Que foi para o nosso amado. Devemos cada um ficar na área que fomos chamados por Deus. Então Adão e Eva. Eva começa a desejar no seu coração. A serpente faz a proposta. E eu vou dizer o seguinte. Por isso que nós não devemos sentar na roda dos crescedores. Nós devemos vigiar muito irmãos. Porque depois que a proposta é feita. É difícil nós rejeitarmos o pecado. Depois que a proposta é feita. É difícil rejeitarmos o pecado. É difícil dizermos não. Por isso que a Bíblia deixa bastante clara. Fugir da aparência do mal. Por que pastor fugir da aparência do mal? Porque fugir do mal é difícil. Se Eva tivesse fugido. Saído da presença da serpente. Talvez ela não poderia ter pecado. Mas quando ela dá o vida ao pecado. Ela dá o vida à serpente. E aquilo começa a penetrar no coração dela. E ela começa a dizer verdade. Eu vou ficar mais sábio. Minha vida vai melhorar. Quem sabe eu não vou estar também voando de um lado para o outro. Quem sabe eu não vou estar em comente de Deus. E aí meus irmãos. Começa a botar quem sabe, quem sabe, quem sabe. Eu vou ser, eu vou ser, eu vou ser. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Eu vou ter super poderes. E aí meu irmão, começa a vir vários pensamentos. Existe uma dádia popular que diz que mente vazia é oficina de um diabo. E é verdade. Por isso que a Bíblia manda nós meditarmos na palavra. Meditamos na caridade. Meditamos na consciência. Meditamos na sabedoria. Que nós possamos meditar nas coisas agradáveis para com a nossa vida. Então Adão e Eva, eles vão cair no pecado por causa dos desejos do seu coração. Eu já digo a vocês que nenhum, o diabo, ele não força ninguém e peca. Ele não pega ninguém pelo braço para cometer o pecado. O diabo, ele vai oferecer. O diabo, ele vai fazer proposta. O diabo vai colocar coisas desejáveis aos teus olhos. Então quem cabe fugir é você. Quem cabe rejeitar o pecado é você. Porque o diabo não pega ninguém e faz pecar. Quem pega o produto do pecado, quem se alimenta do prazer, é o ser humano. Então o diabo, ele vai tentar naquilo que nós desejamos. Naquilo que nós queremos. Na nossa maior vontade. É aí que o pecado, é aí que a serpente vai nos fazer a proposta. O pecado só vai oferecer o que você quer. O pecado só vai te dar o que você quer. O pecado só vai chegar na onde? Nas tuas feridas. Nos teus desejos. Naquilo que para você é importante. Tome cuidado com as propostas que a serpente te fez, te fará nesta vida. Que toda vez que você ceder a proposta da serpente, você está pecando contra Deus, contra o seu próximo e contra você mesmo. E a Bíblia diz que no pecado Deus não habita. Aqueles que vivem na prática do pecado. Quando nós falamos prática do pecado, nós falamos como se fosse aquele pecador profissional. Vive meditando o pecado. Arquitetando o pecado. Cometendo o pecado desafiadamente. Cometendo o pecado todos os dias da sua vida. Nós chamamos eles de pecados profissionais. Mas nós, por exemplo, que conhecemos a Deus, conhecemos a palavra. Às vezes nós pecamos por falta de vigilância. Sabe? Por não ter vigiado. Acaba cedendo o pecado. Mas isso não pode ser uma prática recorrente nem na minha e nem na sua vida. Eu já vou parando aqui e pedir. Gente, tem muitas informações legais para vocês. Por gentileza. Se inscreve nesse canal aí. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Deixe um comentário aí. É muito importante para você. Para a minha vida. Para que o YouTube possa ver esse vídeo para as mais pessoas. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Toda quinta-feira nós temos vídeos novos com relação à lição 2 adolescentes. Tá bom? Veja só. A tentação. Ponto 2. A tentação. Irmãos. Tentação é aquilo que nós desejamos, mas é pecado. Tentação. É se colocar uma bandeja na sua frente. E essa bandeja vai lhe separar de Deus. Mas uma coisa interessante que nós podemos perceber é o seguinte. Tentação não é pecado. Você ser tentado, você não está em pecado. Não está. O pecado está em você aceitar a proposta. E você executar a proposta. Vamos pensar o pecado, irmãos, como um telefone tocando. O telefone está lá tocando, tocando, tocando. Você está aqui. Você não atendeu o telefone. Então você não cometeu o pecado. Mas se o telefone tocou, insistiu bastante, você atende o telefone. É aí que está o pecado. O telefone pecar. O telefone tocar. Você ser tentado não é pecado. Mas ao atender o telefone, você com isso estará pecando contra Deus e pecando contra o seu próximo. Então devemos estar bastante vigilantes. A tentação sempre virá dos nossos desejos, das nossas vontades. Por isso, irmão, que nós precisamos viver uma vida de consagração e meditação da palavra. Nós não podemos fazer tudo o que nós queremos. Nós devemos vigiar onde nós vamos, o que nós ouvimos. Mas tem pessoas, irmãos, que passam o dia todo vendo coisas que não agradam ao Senhor. Qual o desejo que vai estar no coração? É de pecar. Tem pessoas que passam o dia todo ouvindo coisas que não agradam a Deus. Qual a vontade de fazer? É de pecar. Tem pessoas que, então, nós devemos ter muito cuidado, irmãos, com aquilo que nós ouvimos, com os nossos cinco sentidos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós pegamos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós nos alimentamos, irmãos. Devemos ter muito cuidado, porque os pecados vão ser gerados a partir dos nossos sentidos, a partir das nossas vontades, aquilo que nós vemos e nós cometemos o pecado. Uma coisa é certa, irmãos, nós gostamos de pecar. O ser humano tem uma tendência para o pecado, uma tendência para o mal. Por isso que nós precisamos aceitar a Jesus Cristo, se arrepender dos nossos pecados e viver uma vida de submissão, de rejeição ao pecado. O próprio Jesus deixou bastante claro. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. O grande papel da vida cristã é rejeitar o pecado e seguir a Cristo Jesus, porque assim alcançaremos a sua misericórdia para com as nossas vidas. O preço da desobediência. Irmãos, Adão e Eva tinham tudo aquilo que eles desejavam, mas por causa do pecado, por ter cedido o pecado, ter aceito o pecado, eles perderam tudo também. Eles teriam a vida eterna, eles não eram eternos, porque o único que é eterno é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. A palavra eterno significa aquilo que não teve princípio e que não teve fim. Então o homem teve o princípio, além do jardim do E, quando Deus pegou o barro e fez, e pegou a costela e fez a mulher. Então o homem teve o princípio, então o homem não é eterno. O homem foi eternizado por Deus. Então Adão e Eva tinham tudo aquilo que eles poderiam, que eles desejavam. Toda autoridade mandava em tudo, tinha todo o direito. Mas a partir do momento que eles optaram pelo pecado, eles perderam o cuidado de Deus. Eles perderam a comunhão com Deus. Eles perderam, eles quebraram a aliança feita com Deus. E todas as vezes que o ser humano quebra a aliança com Deus, tem suas consequências. Aí a partir desse pecado de Adão e Eva, começou a vir as doenças. Vinha as dores, o parto sofrido, dores, aflições, simulações, angústias, sentimentos ruins da nossa vida. Sentimentos que até hoje a perca, a morte. Tudo isso são situações ruins que veio oriundo do pecado de Adão e Eva. Tanto que após isso aí, o ser humano, toda a semana que já nasce, já nasce pecador. Com o chamado pecado original, contendo de Adão e Eva. Então a falha, o pecado cometido por Adão e Eva, trouxe consequências para a humanidade toda. Por um Adão, entrou o pecado da humanidade. É claro que por um Adão também saiu o Jesus Cristo e Nazaré. O pecado de todo mundo é perdoado em Cristo Jesus. Mas a desobediência, irmãos, o pecado contra Deus, afasta o homem com Deus, afasta o homem de Deus. E coloca sempre o homem na berlinda, sabe? Sempre o homem afastado. Porque é muito difícil, irmão, nós vivemos uma vida reta, íntegra com o Senhor, se nós não meditarmos na palavra, não consagrarmos a Deus, não vivermos na igreja, irmãos. Nós precisamos estar na igreja mais constantemente. É o primeiro conselho que eu dou para a pessoa que aceita Jesus, é vá para a igreja, não fique em casa não, que não é a mesma coisa não. A igreja é o lugar que você ouve a palavra, que você ouve o conselho, que você interage com os seus irmãos. Isso ajuda muito se você não é convertido. Participe das coisas da igreja, pegue alguma função na igreja, para que você possa estar fazendo, evangelizando, visitando as pessoas, participando do grupo. Então nós precisamos ter atividades na igreja, para que nós possamos nos alimentar daquilo que é de Deus. Já estou encerrando, viu? Mas eu vou deixar bastante sinamia para você aqui agora. Olha, todas as vezes em que nós estamos com a barriga cheia, nós não queremos comer mais nada. Se você se alimentou bem, pode oferecer a melhor comida do mundo, que você vai olhar e não ter vontade. Assim também acontece com a nossa vida. Se eu como cristão me alimento da palavra de Deus, vivo da palavra de Deus, eu não vou ter fome do pecado. Mas se eu não consagro, se eu não jejum, se eu não vou para a igreja, se eu não participo da atividade da igreja, se eu não participo do grupo, do departamento, aí agora eu começo a ficar fraco. E eu começo a comer qualquer coisa. Que a pessoa com fome come qualquer tipo de alimento. É assim que acontece também com as pessoas. As pessoas, irmãos, devem se alimentar de Deus, para que possam estar cheios de Deus. As pessoas que estiverem cheios de Deus não vão ter espaço para aceitar a proposta do diabo. Mas as pessoas que estão vazios de Deus, qualquer proposta que Satanás faz, as pessoas estão aceitando. Então o desafio de Deus para a nossa geração é essa. Se encha de Deus. Que você alimentar uma vida, que você seja cheio de Deus. Que você seja alimentado da palavra de Deus. Que o Espírito Santo aplique essa palavra no meio do seu coração, para que nós possamos ter uma vida cheia de Deus. E aproveitando sobre a sua vida, você será um instrumento nas mãos de Deus. Você estará cheio de Deus. E que o Espírito Santo aplique essa palavra no meu e no seu coração. Encerre esse vídeo dizendo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe seu comentário aí, diga o que você achou. E é uma coisa muito importante, viu? Não erro alto. Não pegue contra Deus. Pátio Senhor e até o próximo, se Deus assim quiser. E foi um comentário aliás, Obrigado.